E aí pessoal, aqui Nijeca com vocês aí na área para mais um vídeo Vamos estar aí, como eu disse aí na live ainda há pouco Vamos estar aí congelando aí o dinheiro pessoal Portanto vamos aqui Estamos aqui próximo desta Los Santos Aqui onde é que supostamente aparecerá um paiote Vamos aqui menu de interação Vamos pôr aqui local da restauração, última localização Vemos em estilo e damos um clique aí no traje para estarmos obtendo bem Pessoal, já deu um corte aí nas nuvens, portanto Vamos estar, mandei uma estrola de polícia Prestem atenção nesta parte aqui pessoal Já ganhei dois níveis de procurado, nem sei como Tinha só uma estrolinha ali Portanto a polícia já nos matou, isto não impede nada no glito Vamos renascer aí próximo a um hospital Novamente vamos arranjar uma estrela aí de procurado Tchau, tchau Tchau, tchau Estamos aproximando aí da polícia Agora aqui sim pessoal, prestem atenção nesta parte Assim como o meu personagem não levantar as mãos Aperto o botão Options GTA Online Vou em cima, descolher o personagem Vou botar duas vezes o botão PS, vou desconectar internet Vou dar duas vezes o botão PS e voltar para a tela de jogo Vou dar duas vezes, vou dar aqui duas setas para cima Duas setas para baixo, fica em cima de descolher o personagem Dou duas vezes X Clique duas vezes com PS, vou ficar à espera da mensagem Assim que a palavrinha ali mudar pessoal Muito rápido, duas vezes X XX Vejam aí, XX Apenhamos o alerta Vejam que ainda apareceu um alerta ali da conexão perdida por trás Mas foi muito rápido Agora aqui vamos seguir o amigo pela party Vamos dar join no amigo para entrar na sessão O amigo que está lá no serviço Titanic Numa sessão apenas por convite Nós vamos seguir o amigo pela party Eu vou ficar 15 segundos nesta alerta A seguir vamos confirmar esta alerta O outro que aparece por trás se não sumiu sozinho A gente confirma também Confirmei, confirmei também Agora vamos pela party Damos join no amigo e salta esta alerta Nesta alerta vamos ficar mais 15 segundos pessoal Mais 15 segundinhos nesta alerta A seguir esta alerta A gente passado os 15 segundos Confirmamos Lá viram a alerta Incapaz de conectar a sessão Porque a sessão é privada Ou particular Ou alguma coisa assim A gente nesse alerta aí Vejam aí Nesta alerta vamos estar mais 15 segundos O amigo vai nos mandar um coletivo E a seguir Esses 15 segundos Nós vamos confirmar esta alerta E vamos clicar Para entrar na sessão do amigo Pelas notificações Agora vou nas notificações E vou aceitar o jogo coletivo do amigo Vai saltar um alerta Assim que salta esta alerta Duas vezes o botão PS E clicamos novamente Para entrar na sessão do amigo Vejam aí Dá uma piscada Vai dar mais uma piscada Vai subir esta alerta também Nestes dois alertas Não fazemos nada Sumiu Hoje é dia 23 Depois aí da atualização O glito de congelar o dinheiro Continua a funcionar aí pessoal Aproveitem Antes que a Rockstar Retire Retire Para quem não está congelando aí Para quem não está conseguindo congelar Como é o caso na conta que eu tenho do Standby PT Acho que é uma forma de nós conseguirmos Portanto é Trocarmos o personagem E tentarmos congelar Com o personagem secundário pessoal Eu acho que há pessoal Que está conseguindo assim Portanto É uma forma da gente Estar upando aí a nossa conta na mesma Portanto O nível O nível Portanto Podemos subir o nível do segundo personagem E podemos também Estar enchendo todas as garagens Com Scramjet Pessoal Aqui nesta parte Assim que o personagem Começar a descer aí das nuvens Vocês já vão começar a apertar X Agora pessoal X X, 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 X Tal Subimos Estão a ver É isto que tem que acontecer Se levarem muito tempo A aceitar esta alerta Vai surgir um alerta de erro E Vamos ter que fechar o GTA E iniciar o Gleetro todo de novo Agora aqui o amigo Já pode sair do serviço O amigo aqui Já vai sair do serviço Vai em GTA Online E vai encontrar uma nova sessão Vai para a pública E vai novamente no serviço titânico Pessoal Aqui vou dar uma acelerada no vídeo O amigo que estava ali com dificuldades A entrar no serviço titânico Estava muitas vezes a cair no lobby De outros jogadores Portanto Vou acelerar esta parte Ele levou um bocadinho ali Até conseguir entrar no serviço Já em velocidade normal Pessoal Agora é o seguinte pessoal Vou colocar ali Em cima de jogar Vou na parte Vou deixar preparado Um clique Clique em cima do jogador Portanto Que está lá no serviço titânico Já numa sessão Pública E vou Clicar Aqui no serviço Vou clicar Para jogar Vai vir o alerta Vou confirmar Rapidamente Vou pela parte E clico para entrar na sessão do amigo Aqui neste alerta O amigo já pode sair do serviço Quando estiver em terra firme Avisa-nos Nós confirmamos Este alerta Confirmamos este próximo É incapaz de conectar A sessão A sessão não existe mais E Estamos bugados pessoal A partir daqui O glitch Está praticamente feito Comigo neste momento Já está a entrar numa sessão de convite E vai novamente lá no serviço titânico Porque Quando nós formos Ao pé do peoto Vamos dar joinha no amigo Vamos receber o alerta Vamos colocar a seta para a direita O comandinho O nosso comando vai começar a tremer E a gente vamos aceitar o alerta Para entrar na sessão do amigo E vamos aceitar o outro a seguir também Que a sessão é privada E Vamos aparecer ali Bugados pessoal Ainda dei corto nesta parte Para vocês verem Que leva aí um bocadinho de tempo A carregar Agora aqui em baixo Pessoal Ainda sei porquê Já duas vezes que eu faço o glitch E este peoto aqui Também não está a aparecer Portanto Tem muita gente aí queixando-se Que não está a conseguir fazer Porque o peoto não aparece aqui Portanto Está uma solução aí pessoal Aqui bem perto Temos aqui um outro Peoto Portanto aqui Próximo aqui à zona de gangue Aqui junto à nossa arena Vocês vejam aí a localização Onde eu vou estar indo agora Também tem aí um peoto Aqui bem perto Portanto vejam aí Está aí a nossa arena Fica aqui bem perto da arena Aqui junto a esta placa Aqui neste campozinho Aqui atrás desta rede Temos outro peoto pessoal Vejam ali no chão Está ali Seta para a direita Nós vamos Dar join Pela parte No amigo Vai saltar essa alerta Seta para a direita Sentei o comando a tremer Confirmem o alerta Confirmem este também Que a sessão é privada Vamos para as nuvens Vamos voltar para baixo E o glitch está concluído Pessoal Estamos bugados O dinheiro está congelado É só irmos aqui GTA Online Jogar serviços Criados pela Rockstar Missões Serviço Titânico Subimos no lobby da missão Chegando ao lobby da missão Pessoal É só sair Bolinha Vamos sair aqui do serviço Vejam aí Vou estar abrindo aqui O menu de interação Inventário Vou estar comprando munição Vejam aí Vou comprar munição Vejam aí Que o dinheiro não sai Dinheirinho congelado Ai, desco, desco, desco Desco Só são coni Não 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 Não, não sei Que então, não é Sói, não, ela é só conheirinho Sim Já Sói Não, sói É Imi oposto Eu sou Sim, 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 sim. Agora vamos estar indo lá na roda gigante. Tem aqui um job que eu criei, tem aqui uma corrida, não está a aparecer mas já já está aí, apareceu, tem esta corridinha aí que eu criei, portanto a gente vai aqui, vamos plantar aqui RP, vejo aí o nível a subir aí que não abala, vamos aqui ao serviço, set up para a direita, bolinha para sair, já já vou dar um corte, vou super acelerar o vídeo pessoal, ainda está ficando muito longo aí. Pessoal, vou dar um cortezinho, já volto com vocês aí. Já voltei, estou quase a nível 300 aí pessoal, nível 300, estou super acelerando o vídeo aí para ficar muito longo, vou estar upando aí até o nível 400 e qualquer coisa, 400, qualquer coisa. Só, só, só. Tá, vou pegar o outro. O outro, só. O outro, só. O outro, só. Vejam aí que apareceu aí um rapazito que levou uma opressora, deixou aí a insurgente dele. Estava no passivo senão as coisas seriam corrido mal. Vejam quanto a policia que já está aí, o gajo partilou-se de arrastar a policia para ficar aqui não sei porquê. Pessoal, já já vou dar um corte. E vou aparecer já, vou já estar salvando aí com vocês o RP. Vou dar um corte aí pessoal. Vou entrar no serviço para que a carta fique ali para quando eu voltar a fazer o boleto, a carta já estar ali. Está indo ali mais uma vez. Vejam aí já está nível 371. Vou upar até ao nível 400. No entanto vou dar um corte no vídeo. Pessoal, aqui tanto cortei, tanto não cortei que acabei por perder a parte em que comprei os quatro veículos e cometi suicídio. Portanto eu comprei quatro veículos, cometi suicídio, fui a uma loja de conveniência, assaltei a lojinha, portanto o gajo jogou o saco do dinheiro para o chão, eu paguei o saco, peguei um RPzinho, ou seja, peguei esse RPzinho já depois de ter cometido suicídio. Aqui a bolinha não aparecia, portanto eu cometi suicídio, peguei um RP ali com os gajos, portanto ali da loja, assaltei a loja, peguei um RPzinho. E o que é que eu fiz pessoal? Encontrar uma nova sessão. Encontrei uma nova sessão e a seguir já posso vir aqui e movimentar os carros, mais simples, mais fácil. Aqui vamos estar trocando outra vez o traje. Vou novamente fazer o que fiz, portanto quando saí do lado da praia, quando estava lá a coletar o RP, acabei de coletar o RP, cometi suicídio, troquei o traje, voltei depois a pôr o mesmo traje, e fui assaltar uma lojinha de conveniência, recebi o RP, troquei de sessão, venho aqui, movimenta os carros e agora vou novamente assaltar outra vez uma lojinha de conveniência pessoal, para estar obtendo aí mais um RPzinho, limpo. Vejam aí já estou ao nível 401, quase 402. Perdi aquele bocadinho do clipe pessoal, tanto cortei na cortei, acabei por escolher aquele bocadinho do clipe, nem sei como. Mas está aí, portanto o grito completo, mais bem detalhado possível, dentro dos possíveis. Tinha a casa cheia de gente hoje, a fazer um monte de barulho, como viram aí na live, ainda há pouco. Aqui, foi isto que eu fiz, quando saí do lado da praia, assaltei uma lojinha, peguei este RP, que o gajo vai mandar o saquinho de dinheiro para o chão. Não matem o gajo, apontem só aí, dão uns tirinhos ao lado dele, que é para ele sacudir o dinheirinho mais rápido. Boom, vejam aí, pegámos um RPzinho, tem uns gajos armados em assassinos, mas não se safam aqui para este lado. Já morreu, morre também o outro, está lá ao fundo, não é culpa nenhuma, mas enfim, vamos despistar aí a polícia, pessoal. E aí, ganhámos mais um RPzinho aí, estar aí a despistar a polícia. Vamos novamente trocar o traje. E agora sim pessoal, vamos fechar o jogo, vamos retornar para o jogo. O RP foi salvo, vamos ligar aí para o mecânico. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. inscreva-se se ainda não for inscrito pessoal o vídeo merece muito o vosso like vamos nessa aí pessoal toca arrebentar o botão do like aí eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo do vídeo um abraço para todos vocês pessoal fiquem bem e até mais fui